Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é dessa regatinha super rápida e super fácil de fazer, que você vai confeccionar utilizando fio Anne e restinhos de qualquer fio que você tenha aí na sua casa pra poder colorir o seu trabalho. A lista de material está aparecendo aí na lateral do seu vídeo. Se você quiser ver outros modelos de blusas que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela e acessar a nossa playlist. Não deixe também de conhecer e seguir o nosso Instagram, arrobaeu.biaferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar. Bem, pessoal, então aqui eu tô com o meu desenhozinho mal feito de uma silhueta, apenas pra que vocês entendam como que vocês irão tirar medidas que são importantes vocês saberem antes de iniciar a peça de vocês. Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa parte, porque se enrola um pouco, mas, pessoal, é importante vocês entenderem pra que vocês consigam fazer o trabalho mais correto possível, sem precisar ficar desmanchando toda hora. A primeira medida que a gente vai precisar é o comprimento da peça, que eu vou colocar aqui CP, comprimento da peça. Vocês irão pegar uma fita métrica, irão colocar mais ou menos aqui na metade do ombro, e irão medir de forma vertical, até que vocês alcancem o comprimento que vocês querem que a peça de vocês fiquem, tá? Eu não vou dar aqui nenhuma referência, porque isso aqui é algo muito pessoal. Vocês podem querer uma peça mais comprida, vocês podem querer já uma peça mais curtinha, então, fique a critério de vocês, mas vocês meçam dessa forma, e um detalhe muito importante, vocês meçam passando a fita métrica sobre o volume do busto, tá? É importante que vocês façam isso. Eu vou fazer a minha peça mais ou menos com 50 centímetros de comprimento, tá? Então, eu vou anotar aqui 50 centímetros. Eu falo mais ou menos, porque é uma peça artesanal, pode ser que no fim fique com um pouquinho menos, fique com um pouquinho mais, enfim, tá bom? A segunda medida importante que a gente precisa saber é a altura da cava do braço, tá? A altura da cava do braço. Com o auxílio de uma fita métrica, vocês irão colocar novamente aqui na metade do ombro, e irão medir de forma vertical, até que vocês alcancem mais ou menos 2, 3 centímetros da parte de baixo das axilas. Vou desenhar aqui só pra vocês entenderem melhor, olhem só. Ó, digamos que aqui é o ombro, aqui são os braços, aqui é o corpo, bem aqui a axila. Vocês irão medir até vocês ficarem mais ou menos 2, 3 dedos aqui da axila, ok? Dessa região aqui. Mas aí, tem um detalhe. Se vocês quiserem fazer mais profundo, vocês podem fazer. Se vocês quiserem fazer mais justo, vocês também podem. Eu não aconselho fazer mais justo, porque fica desconfortável. Mas aí, é uma escolha de vocês, tá bom? Na tabela que está aparecendo aí na tela de vocês, estão as minhas sugestões de altura da cava do braço para os tamanhos PMG e GG. Vocês podem seguir a minha tabela, vocês podem tirar a medida diretamente do corpo, vocês podem pegar uma roupa que tem uma cava que vocês gostam e medir. Enfim, tem várias opções pra vocês chegarem nessa medida. A minha medida fica em torno de 20 centímetros. Mas eu vou colocar aqui 21 centímetros. Por quê? Porque quando eu for fazer o acabamento da cava do braço, esse acabamento vai ter mais ou menos 1 centímetro de largura. Ou seja, ele vai fechar um pouquinho mais a cava do braço. Então, vocês prestem atenção nisso também, tá bom? Então, a próxima medida que a gente vai precisar descobrir é o que sobra após a cava do braço. Por exemplo, a cava do braço é essa bem aqui, que a gente acabou de fazer. Olha só, é até aqui. A gente precisa saber agora que medida é essa que fica bem aqui, ó. Depois dela, até alcançar o comprimento que a gente escolheu pra peça. E pra gente encontrar essa medida aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai, primeiramente, pegar o comprimento da peça, que no meu caso aqui é 50. Menos a altura da cava do braço, que no meu caso aqui é 21. 50 menos 21 é igual a 29. Então, essa parte minha aqui vai ter mais ou menos 29 centímetros. Novamente, aquela questão do mais ou menos, tá? Pode, no final das contas, ficar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Isso a gente vai decidindo de acordo com a construção da peça. Eu vou chamar essa parte aqui, ó, de comprimento da peça antes da cava do braço, tá bom? 29 centímetros. Vocês precisam fazer os cálculos com as medidas de vocês, tá bom, pessoal? Não é pra vocês seguirem as minhas medidas. Façam de acordo com as medidas de vocês. Agora, pra iniciar a peça, a gente precisa de mais uma medida, que é a circunferência do busto. Vocês irão pegar uma fita métrica e irão dar a volta no seu corpo sobre a parte mais volumosa do busto. Dar a volta até que a fita métrica se encontre. Na tabela que está aparecendo aí na tela de vocês, estão as minhas sugestões de circunferência do busto para os tamanhos P, M, G e GG. Vocês podem seguir a tabela, ou vocês podem tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar. Essa ou segunda opção é sempre a melhor, tá bom? Ela diminui a possibilidade de erros. E é sobre essa medida da circunferência do busto é que a gente vai começar a fazer a nossa peça agora. Bem, pessoal, então aqui eu estou com um cordão de correntes, como vocês podem ver, pequenininho, porque eu vou primeiramente fazer uma amostra do ponto, depois eu venho com a peça original, como vocês já devem acompanhar aqui, que eu costumo fazer nas minhas aulas. Aqui é o seguinte, pessoal, esse cordão, ele não vai ter a questão do múltiplo. Você só precisa fazer o cordão que se aproxime da medida da circunferência do busto que você encontrou para a sua peça. Pessoal, mas é se aproximar. Não precisa ser exatamente a medida. Por quê? Porque assim que a gente fecha o cordão, que a gente começa a trabalhar, o seu trabalho, ele vai ceder um pouquinho, vai ficar mais largo. Então, o ideal é que quando você for fazer o cordão e for medir para ver se você já alcançou a medida que você precisa, estique um pouquinho o cordão, tá bom? Você pode esticar um pouquinho na hora de medir. Não vai esticar também ao máximo, porque aí corre risco de ficar apertadinho. Vai esticando um pouquinho e meça para ver se já alcançou a medida que você precisa, já se aproximou da medida que você precisa. Então, depois que você fizer o seu cordão, mais uma vez, eu repito, a gente não vai se preocupar com quantidade de pontos, você vai fechar em círculo com ponto baixíssimo. Vamos agora fazer quatro correntes, que equivale a um ponto alto duplo. E nos pontos restantes do cordão, você vai fazer pontos altos duplos. Um ponto alto duplo para cada corrente, tá? Cada correntinha do cordão, você faz um ponto alto duplo por toda a volta. E você segue até o final. Chegando aqui no finalzinho, venho aqui na quarta corrente, contando de baixo para cima, e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou alternar nesse início de peça a cor natural com os coloridos. Eu escolhi arrematar a cada carreira. Mas se você quiser conduzir o natural para que você não precise ficar arrematando, é uma opção, tá bom? Mas eu escolhi ir arrematando o natural a cada troca de carreira. Então, eu vou cortar aqui o fio e eu vou introduzir o colorido para mostrar para vocês como é que eu faço. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, está a minha lista de cores que eu utilizei na ordem, tá bom? Caso vocês queiram fazer com as mesmas cores que eu, mas aí você fica à vontade para usar as cores que você tem na sua casa, ou para fazer de uma cor só, enfim. Eu vou pegar aqui qualquer uma apenas para ilustração, tá? Mas a minha peça original está com a lista que apareceu aí na sua tela. Então, você vem no topo de qualquer ponto alto, olhem só, pegando apenas a alcinha de trás, você puxa aqui o fio. Você vai introduzir a nova cor da maneira que você quiser, tá? Eu só estou apenas mostrando como eu fiz. Depois de fazer isso, eu vou entrar entre os pontos altos duplos, vou laçar o fio e vou puxar. E aqui em cima eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas, e aí eu vou, a cada espaço entre os pontos altos duplos da base, fazer um ponto alto, tá bom? Sempre pegando os espaços entre os pontos altos duplos da base. E vou dar a volta fazendo isso aqui. Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, a gente tem aqui no início um ponto baixo e duas correntes, eu venho na segunda corrente, contando de baixo pra cima, e faço um ponto baixíssimo. Mais uma vez eu vou arrematar essa cor, porque no meu caso, as minhas cores não se repetiram, tá bom? Eu usei em cada carreira colorida uma cor diferente. Então, depois de eu arrematar essa cor, eu vou voltar com o natural, porque eu vou estar sempre intercalando um colorido com o natural, como eu falei. Mais uma vez, eu vou colocar a agulha pegando apenas a alcinha de trás de qualquer ponto, vou laçar o fio aqui, vou puxar, e aí, eu vou entrar no espaço entre os dois pontos altos. Vou laçar aqui o fio que vem do novelo, havia pegado a ponta errada, vou laçar o fio que vem do novelo, vou fazer um ponto baixo, e agora, com o fio natural, eu faço três correntes. Essas três correntes somadas a esse ponto baixo, irão me dar um ponto alto duplo. E aí, a gente começa novamente a fazer a carreira de pontos altos duplos, sempre nos espaços entre os pontos altos, tá bom? A gente vai sempre trabalhar entre os espaços de cada carreira. E a gente vai fazer isso aqui até o fim da carreira. terminou o fim da carreira, a gente troca de cor. Vai novamente pra um colorido, seguindo a minha sequência, ou seguindo a própria sequência que você escolheu. E a gente vai fazer isso aqui, repetindo, até a gente chegar na altura da peça antes da cava do braço, que a gente anotou no começo desse vídeo, tá bom? Na altura da peça antes da cava do braço. Agora, eu vou trazer aqui o meu trabalho no tamanho original pra gente dar continuidade a partir dele. Bem, pessoal, então, assim está o meu trabalho mais avançado. Como vocês podem ver, eu escolhi fazer uma linha colorida de cada cor, parando aqui nesse rosa mais forte. E aqui, pessoal, eu alcancei a altura que eu precisava pra dividir o meu trabalho em dois e começar a trabalhar frente e costas separadamente. Se você quiser continuar colorindo o seu trabalho, fique à vontade. Mas eu escolhi que a partir de agora eu vou trabalhar apenas com o natural, tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dividir o nosso trabalho em dois. Quem acompanha as nossas aulas aqui deve saber que eu costumo contar os motivos pra fazer essa divisão bem certinho. Só que como essa peça tem um ponto muito simples, eu não vou me preocupar com isso, tá bom? Eu não vou me preocupar. O que que eu vou fazer? Eu vou arrumar a peça sobre a mesa, vou pegar o marcador, venho aqui no cantinho e no espaço bem do canto entre um ponto alto duplo e outro eu vou colocar o marcador. Aí eu venho do outro lado sem me preocupar em ficar contando pontos e vou fazer a mesma coisa. Bia, e se um lado ficar com mais pontos altos que o outro? Pessoal, não tem problema. Não vai dar uma diferença relevante, uma diferença significativa, justamente porque a gente tá trabalhando apenas com pontos básicos, não tem nenhum motivo específico na nossa peça. Então, isso não vai ser um problema. Mas se você quiser se sentir mais seguro, você conta quantos pontos você tem na sua última carreira e divide por dois. Simples assim. Agora, a gente vai voltar com o fio natural, venham aqui pro marcador que eu coloquei e nesse marcador, no espaço onde ele está, eu vou amarrar o fio novamente. Olhem só onde eu amarrei o fio. E aqui é o seguinte, pessoal, aqui na base a gente tem ponto alto, a gente faz o colorido com ponto alto e a gente vai dar continuidade apenas com pontos altos, tá? A partir de agora a gente segue apenas com pontos altos, porém, eu, como eu já disse, eu vou escolher trabalhar apenas com o natural. Então, eu entro aqui, faço três correntes que equivalem a um ponto alto, vou pro próximo espaço e vou fazer um ponto alto que eu vou parar com duas laçadas na agulha. Dessa forma aqui. aí eu vou pro próximo espaço e vou repetir parando com três laçadas na agulha. Nesse momento, eu vou laçar mais uma vez e vou passar por dentro dessas três laçadas que estão na agulha. Dessa forma, eu vou fechar esses dois pontos altos que eu acabei de fazer juntos, transformando eles em apenas um ponto alto. Eu tô fazendo aqui uma diminuição. E aí, eu sigo, eu vou pro próximo espaço, faço um ponto alto, vou no próximo espaço, faço outro ponto alto, no próximo espaço, mais um ponto alto e vou seguindo assim até eu chegar lá no fim da carreira, ok? Vamos lá. Tô chegando aqui próximo ao outro marcador e eu quero explicar aqui uma coisinha pra vocês. A gente vai encerrar a carreira da mesma maneira que a gente começou. E a gente começou fazendo três correntes que equivalem a um ponto alto e fechando junto os dois pontos altos seguidos. Então, aqui onde tá o marcador é onde eu vou fazer o último ponto alto, tá bom? Como se fossem as três correntes pra subir. E nesse espaço e nesse aqui, os dois últimos antes do espaço do marcador, é onde eu vou fazer os dois pontos altos que eu irei fechar juntos. Então, eu continuo fazendo ponto alto normalmente. E aqui, eu vou fazer o primeiro ponto alto que eu vou parar com duas laçadas e o segundo que eu vou parar com três laçadas e aí, eu fecho tudo junto. Pronto. Agora, é só eu fazer o último ponto alto pra encerrar a carreira. Agora, eu vou pra próxima carreira e eu quero que vocês prestem bastante atenção como a gente vai começar e como a gente vai terminar porque você vai repetir esse esquema até onde for necessário, tá bom? Então, você sobe sempre com três correntes, vira o trabalho. Esse espaço bem aqui antes dos dois pontos altos que foram fechados juntos, você não vai usar. Esse aqui do início da carreira, tá bom? Esse do início da carreira você não vai usar. Então, você vem no primeiro e no segundo espaço depois dos dois fechados juntos e você faz mais dois pontos altos fechados juntos. você vai sempre fazer aqui uma diminuição depois das três correntes pra subir, porém, você não vai usar o primeiro espaço, tá? O espaço antes dos dois que foram fechados juntos, tá bom? E cuidado também pra não usar esse espaço aqui dentro dos dois que foram fechados juntos. Aqui não existe mais, aqui só tem um ponto, tá bom? E aí, você vai seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto até você chegar no fim da carreira onde eu volto pra mostrar mais uma vez como é que a gente encerra e aí a gente dá continuidade. Vamos lá. Então, novamente, a gente tá chegando aqui no finalzinho da carreira e aqui é o seguinte, a gente vai encerrar fazendo um ponto alto sobre essas três correntes que a gente subiu a carreira anterior, tá? a gente não vai usar esse espaço. Aqui a gente tem os dois pontos altos que foram fechados juntos e a gente vai fazer nesse e nesse espaço antes dos dois pontos altos fechados juntos mais dois pontos altos que a gente irá fechar juntos. Então, eu vou dar continuidade aqui normalmente até a gente chegar lá. e aqui a gente vem faço um ponto alto que eu vou parar com duas laçadas e um ponto alto que eu vou parar com três laçadas e fecho tudo de uma vez. Aí, eu vou direto pras três correntes aqui que iniciaram a carreira anterior e sobre ela eu vou fazer um ponto alto. bem, então, é assim que você vai encerrar todas as carreiras e é assim que você vai começar todas as carreiras. É só você dar continuidade dessa forma se você não conseguir lembrar, é só você voltar esse vídeo até o momento que eu ensino essa segunda carreira e começar e terminar da mesma forma. Vou só mostrar o início da próxima carreira pra vocês verem como vai ser exatamente igual. Três correntes vira o trabalho novamente, eu repito não usa esse espaço pulo pelos dois pontos altos que foram fechados juntos e faço um ponto alto parando com duas laçadas no espaço seguinte um ponto alto parando com três laçadas fecho tudo junto e sigo aqui fazendo um ponto alto pra cada espaço vou seguir assim dando continuidade no meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra mostrar ele mais avançado e explicar pra vocês até onde vocês vão seguir dessa forma. Vamos lá. bem pessoal então assim está o meu trabalho agora vocês conseguem ver com mais facilidade a diminuição do desenho da cava do braço olhem só e vocês irão trabalhar essas diminuições até quando? na tabela que está aparecendo aí na sua tela estão as minhas sugestões de altura pra você trabalhar essas diminuições para o tamanho P, M, G e GG você pode seguir a minha sugestão aí ou você pode seguir uma peça que você tenha você pode ir experimentando e decidir a altura que você quer fazer essas diminuições tá bom? pra medir essa diminuição você vai pegar uma fita métrica e vai medir a partir da primeira carreira que você trabalhou de ida e volta no sentido vertical ok? o meu aqui tá dando oito centímetros e meio já quase nove centímetros de altura então você vai medir o seu dessa forma se você precisar medir pra saber se você já fez suficiente ok? quando você atingir a medida que você precisa você vai passar pras alças as alças que a gente vai fazer agora pra fazer essas alças a gente primeiramente vai definir a largura que a gente quer que ela fique eu escolhi uma alça com cinco centímetros de largura mais ou menos eu falo mais ou menos porque é uma peça artesanal pode ser que no final das contas fique um pouquinho menos ou um pouquinho mais mas é válido lembrar que a gente ainda vai fazer um acabamento do lado de dentro do decote e da cava do braço e esse acabamento acaba dando uma largurazinha mais na nossa alça então pense sempre nisso na hora de definir a largura que você quer a sua alça aí você vai vir na última carreira que você trabalhou a partir do primeiro ponto pra dentro você vai medir a largura que você quer a sua alça eu quero cinco centímetros pessoal você não precisa fazer exatamente a minha medida você escolhe a sua medida se você quer mais fino se você quer mais largo enfim e aí você vai colocar um marcador de ponto no ponto mais próximo da medida que você escolheu dessa forma aqui pra fazer também do outro lado a maneira mais fácil é você vem aqui onde você acabou de marcar e conta quantos pontos tem até o ponto onde está o marcador eu tenho um aqui são dois pontos presos juntos que só valem por um também então eu tenho um dois três quatro cinco seis sete oito nove o meu marcador está no nono ponto eu venho aqui de fora pra dentro e procuro o nono ponto um dois três quatro cinco seis sete oito nove no nono ponto eu coloco o marcador e aqui a gente está com as duas alças já marcadas vou voltar aqui pra primeira que é onde está a continuação do meu fio e vou subir pessoal a partir de agora a gente não faz diminuição do lado da cava do braço então a gente já sobe reto vou fazer três correntes pra subir não uso o primeiro espaço tá eu nunca uso o primeiro espaço das carreiras a partir do segundo eu começo a fazer ponto alto eu não vou fazer pontos altos presos juntos desse lado tá bom vou seguir normalmente trabalhando um ponto alto pra cada espaço até eu chegar lá no marcador olhem só tô no espaço antes do marcador vou pro espaço depois do marcador fazer o último ponto alto se você for contar aqui você vai ver que você está com a mesma quantidade de pontos altos que você precisa pra ter a medida que você escolheu pra sua peça tá no meu caso deu nove um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove depois que você fizer esses pontos altos que você precisa pra largura você vai aumentar mais dois pontos altos por que que você vai aumentar mais dois pontos altos porque eu não vou fazer um decote quadradão eu quero fazer uma pequena curva no decote então eu vou fazer alguns aumentos pra poder diminuir tá eu venho aqui no primeiro espaço e faço um ponto alto parado com duas laçadas na agulha vou pro segundo espaço e faço um ponto alto parado com três laçadas na agulha e aí eu fecho as três fiz aqui dois pontos altos fechados juntos mas isso aqui vale como apenas um ponto a mais então eu venho pro próximo espaço e faço um ponto alto dessa forma aqui nesse momento eu tenho dois pontos a mais do que eu preciso pra minha alça e você também vou fazer três correntes pra subir vou virar o trabalho não uso o primeiro espaço como eu já disse no segundo e no terceiro eu vou fazer os dois pontos altos fechados juntos aí eu sigo fazendo um ponto alto pra cada espaço tô chegando aqui no finalzinho da carreira no fim da carreira eu uso o último espaço tá bom? no começo da carreira eu não uso o primeiro no fim da carreira eu uso o último depois de usar esse último espaço eu vou fazer mais um ponto alto nas correntinhas que subiram a carreira anterior nesse momento eu tenho um ponto a mais do que eu preciso pra fazer a minha alça vou subir aqui fazendo três correntes vou virar o trabalho não vou usar o primeiro espaço e a partir do segundo eu começo fazendo um ponto alto pra cada ponto alto até eu chegar lá próximo das diminuições olhem só aqui está a minha diminuição aqui eu tenho dois espaços antes dele vou fazer aqui uma diminuição venho aqui no último espaço tá? no último espaço e vou fazer um ponto alto e vou fazer mais um ponto alto pegando aqui as três correntinhas que subiram a carreira anterior nesse momento a gente tem exatamente a quantidade de pontos que a gente precisa pra fazer a nossa alça ok? vou fazer aqui três correntes e a partir de agora eu subo reto e termino reto também não tem mais diminuições não uso o primeiro espaço e começo a fazer ponto alto pra cada espaço pulo aqui os dois pontos altos presos juntos lembrando que no fim da carreira eu uso o último espaço e faço também um ponto alto sobre as três correntes que começam a carreira anterior nove pontos altos eu não aumentei nem diminui ponto três correntes pra subir vou fazer só mais uma vez não uso o primeiro espaço a partir do segundo eu começo a fazer um ponto alto pra cada espaço até eu chegar no fim da carreira cheguei no fim da carreira vou fazer aqui um ponto alto no último espaço e um ponto alto nas correntinhas que subiram a carreira anterior e é assim que você vai dar continuidade no seu trabalho tá você pode ir acompanhando pra ver se você tem sempre a mesma quantidade de pontos a partir do momento que você parar de diminuir pra ver se você não cometeu nenhum erro tá bom depois que você para de diminuir você segue até o fim com a mesma quantidade de pontos e você vai fazer isso até quando você vai fazer isso até você alcançar a altura da cava do braço que você precisa pra sua peça você começa a medir a partir da primeira carreira que você começou a trabalhar de ida e volta dessa forma aqui tá no sentido vertical e aí você vai trabalhando as alcinhas até que você alcance a altura da cava do braço ok pessoal então eu vou fazer o meu e volto já pronto pessoal assim está a nossa primeira alça já cheguei aqui na altura da cava e já arrematei o fio agora eu vou passar pro outro lado como vocês podem ver eu já amarrei o fio aqui no primeiro ponto olhem só aqui são as três correntinhas amarrei na terceira correntinha você coloca o fio no trabalho do jeito que você quiser tá bom e eu vou fazer desse lado a mesma coisa que eu fiz do outro exatamente a mesma coisa exatamente com a mesma quantidade de pontos em cada carreira exatamente com a mesma quantidade de carreiras tá eu vou mostrar aqui pra vocês as primeiras carreiras aquelas com diminuições apenas pra não restar dúvidas então eu vou aqui virar o trabalho vou fazer três correntes pra subir que irão equivaler a um ponto alto vou pular o primeiro espaço e a partir do segundo espaço eu começo a fazer pontos altos eu preciso aqui ter a mesma quantidade de pontos que eu fiz do outro lado pra ter a minha medida a medida que eu quero pra largura da alça e a minha quantidade de pontos foram nove vocês devem lembrar né quanto foi a quantidade de pontos de vocês então vocês irão fazer aqui até vocês terem a mesma quantidade de pontos tá aqui eu tenho três seis sete oito nove depois que você tiver a mesma quantidade de pontos que você fez na carreira anterior do lado anterior você vai fazer mais dois pontos altos que você vai prender juntos e mais um ponto alto individual aumentando assim dois pontos do total de pontos que você precisa pra sua alça faz três correntes vira o trabalho pula sempre o primeiro espaço a partir do segundo você faz dois pontos altos que você vai prender junto e em seguida você segue fazendo um ponto alto pra cada espaço até o fim da carreira cheguei aqui no fim da carreira no fim da carreira você usa o último espaço e também faz um ponto alto nas correntinhas que você fez pra subir a carreira anterior aqui nessa carreira a gente tem apenas um ponto a mais do total de pontos altos que a gente precisa três correntes pra subir pulo o primeiro espaço a partir do segundo a gente faz um ponto alto pra cada espaço até a gente chegar lá próximo do final quatro cinco seis aqui vocês podem ver tem dois espaços antes da união aqui dos dois pontos da carreira anterior nesses dois espaços eu vou fazer dois pontos altos presos juntos tá? pra diminuir mais um ponto vou fazer um ponto alto no último espaço e um ponto alto nas três correntes aqui pra subir a carreira anterior nesse momento a gente tem exatamente a mesma quantidade de pontos que a gente fez pra alça do outro lado então agora é só a gente subir três correntes e lembrar de duas regrinhas simples tá? pra que a gente não não coloque ponto a mais e ponto a menos a primeira regra é não use o primeiro espaço da carreira aí você vai fazendo um ponto alto aqui eu tenho dois pontos fechados juntos então eu vou pro próximo espaço e aí você vai fazendo um ponto alto pra cada espaço até chegar no final e a segunda regra é use o último espaço de cada carreira tá bom? aí você finaliza fazendo um ponto alto sobre as três correntes que você subiu a carreira anterior simples assim então agora você vai dar continuidade até você ter esse lado com a mesma quantidade de carreiras que você teve do outro tá bom? você vai arrematar e a gente volta pra começar a parte de trás vamos lá bem pessoal olhem só como está aqui o nosso trabalho já com as duas alças arrematadas aqui vocês conseguem ver o efeito que eu queria causar eu não queria que deixar deixar o decote quadradão então eu fiz aqui a curvinha tá? dos dois lados e agora o que a gente vai fazer agora a gente vai repetir tudo isso aqui novamente desde a primeira carreira trabalhada de ida e volta até a última carreirinha das alças só que na parte de trás da peça então você vai vir no mesmo ponto olhem só onde está o marcador onde a gente já tem aqui um pontinho da parte da frente e nesse mesmo ponto a gente vai amarrar o fio novamente e vai repetir tudo de novo nessa parte de trás pessoal eu não vou focar porque que eu não vou focar nessa parte de trás porque como eu acabei de dizer é exatamente a mesma coisa da parte da frente tá bom? então o que que vocês vão fazer caso vocês não consigam fazer só acompanhando o que foi feito é volte o vídeo até o momento em que eu começo essa primeira carreira da parte da frente e faça a mesma coisa na parte de trás exatamente a mesma coisa lembre-se que você vai amarrar o fio junto a parte da frente vai começar com três correntes depois vai fazer dois pontos altos presos juntos e daí em diante você vai seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto até você chegar do outro lado e o seu último ponto também é junto nesse espaço aqui do marcador ou seja nesse espaço aqui e nesse você vai fazer os dois pontos altos presos juntos e nesse aqui você vai fazer o último ponto alto da carreira e aí você volta e dá continuidade pessoal é exatamente a mesma coisa que você fez na frente não tem erro volte o vídeo até o momento em que eu ensino a primeira carreira e faça tudo de novo você já sabe onde você vai amarrar o fio e você já sabe onde você vai encerrar a primeira carreira então agora é só acompanhar e fazer exatamente igual quando as duas partes estiverem prontas a gente volta bem pessoal então assim está a minha peça olhem só a parte de trás exatamente igual a parte da frente aqui a última alça que eu fiz e nessa última alça a gente está aqui o fio que vinha do novelo eu arrematei o fio vocês observam que eu arrematei com o fio um pouco mais longo porque eu vou aproveitar e costurar as duas alças então por isso eu não cortei o fio tá bom pra fazer essa costura eu vou puxar aqui o fio por dentro e vou utilizar uma agulha de tapeçaria e quando a agulha já estiver no fio a gente vai pegar as duas alças prestem bastante atenção pra que a gente coloque certinho tá não fique torto eu quero que vocês observem que na parte de cima dos pontinhos ficam com esse desenho parecido trancinhas olhem só fica aqui parecendo aqui um formato de trancinha dos dois lados vocês irão sair com a agulha desse ponto dessa alça onde já está o fio e vão pra outra alça eu vou entrar na primeira alcinha da trancinha tá bom vou entrar de baixo pra cima saindo com a agulha no meio das duas alcinhas dessa forma olhem só bem no meio e aí eu vou puxar agora eu venho pro outro lado observe que eu não vou me preocupar em apertar agora tá tem essa vantagem esse tipo de costura aqui eu vou voltar pro mesmo ponto onde eu saí com o fio pro mesmo ponto só que eu vou entrar agora de frente pra trás olhem só onde eu saí e aqui mesmo eu já volto eu volto na trancinha na laçadinha de cima saindo com a agulha no meio puxo mais uma vez eu vou pro outro lado e eu vou entrar sempre eu vou entrar de frente pra trás sempre na trancinha que eu saí anteriormente então eu saí daqui anteriormente então é nessa trancinha que eu vou entrar com a agulha e vou subir aqui na da frente olhem só agora eu volto pro outro lado entro com a agulha na última trancinha que eu usei e volto na trancinha da frente vou pro outro lado e faço a mesma coisa isso aqui pessoal são só sugestões de costura se você quiser fazer de outra forma fica à vontade tá a maneira que você vai fechar essa alça não vai interferir no resultado tá não vai interferir o que você precisa lembrar aqui é que quando você tiver indo pro outro lado você vai entrar com a agulha de cima pra baixo sempre no último ponto que foi usado no ponto que anteriormente você saiu olhem só aí você entra de cima pra baixo em uma e volta de baixo pra cima na que tem logo a frente e aí você vai fazer isso aqui até o último pontinho tá bom vamos lá cheguei aqui no último ponto e agora é hora da gente fechar é hora da mágica acontecer vou pegar aqui a pontinha e vou puxar puxe bastante você vai puxar até você sentir que não tem mais nem um fiozinho saindo do lugar vai chegar o momento que você vai sentir que não tem mais nem um fiozinho saindo do lugar você inclusive pode colocar a mão aqui depois que você fechar você pode colocar a mão aqui no começo e continuar puxando se você sentir que não tem mais nada saindo do lugar que o fio já foi todo então é hora de arrematar aqui o fio tá bom olhem só o tanto que sobrou parecia até que não ia dar quando eu tava fazendo mas olha o tanto que ainda sobrou se de repente você estiver costurando e você ver que o fio tá acabando não vai dar pra você ir até o final você pode puxar o que você já fez não tem problema nenhum você puxa o que você já fez você fecha e depois você dá continuidade também não tem problema nenhum tá bom às vezes isso acontece principalmente se a costura for algo mais alongado do que só essa alcinha aqui então eu vou arrematar aqui do meu jeito e aí eu vou passar pro outro lado fazendo exatamente a mesma coisa aqui do outro lado olhem só eu não tenho eu não tenho fio preso em uma das alças então eu coloquei um pedacinho de fio na agulha olhem só que esse fio aqui está solto eu venho em qualquer uma das alças venho no primeiro pontinho tá no primeiro pontinho aqui e vou entrar com a agulha olhem só de baixo pra cima vou puxar mas eu não vou passar toda a ponta eu preciso deixar essa ponta aqui aí eu venho pro outro lado e vou repetir exatamente a mesma coisa que a gente fez do lado de lá eu venho pro outro ponto entro aqui no primeiro ponto só que eu vou entrar de cima pra baixo e vou voltar no ponto da frente de baixo pra cima e puxo volto aqui no mesmo ponto onde eu saí com o fio aí agora eu vou entrar eu entro aqui e saio no ponto de cima vou pro próximo ponto entro de frente saio por trás do ponto seguinte olhem só entro de frente saio de trás do ponto seguinte volto pro outro lado faço a mesma coisa e eu vou fazer isso aqui até eu chegar no fim novamente vamos lá cheguei aqui no final aqui agora eu vou ter duas pontas olhem só de um lado e de outro vou puxar as duas pontas ó travou não anda mais e aí é só eu arrematar pronto as alcinhas estão fechadas agora pessoal a gente vai começar a fazer o acabamento do lado de dentro do decote eu vou vir em qualquer um dos pontos aqui dessa parte vou prender o fio eu vou prender aqui mais próximo tá vou colocar aqui o fio novamente no trabalho eu vou aqui usar dois nós para colocar o fio no trabalho mas como eu já disse várias vezes você põe do jeito que você preferir tá bom nem todo mundo gosta de fazer nó na peça então você põe do jeito que você preferir aí eu vou laçar o fio fazer uma correntinha e fazer um ponto baixo no mesmo ponto e vou caminhar aqui sobre esses pontos fazendo um ponto baixo um ponto para cada ponto alto um ponto baixo para cada ponto alto melhor dizendo até eu chegar lá próximo da alça chegando aqui próximo da alça eu continuo não querendo deixar ficar quadrado então para eu evitar isso o que eu vou fazer eu vou fazer esse último ponto aqui deixando aqui esse ponto baixo livre sem ponto e eu venho direto aqui no primeiro ponto alto da carreira da alça e nele eu vou fazer apenas um ponto baixo dessa forma aqui aí nos próximos pontos nas próximas carreiras eu vou fazer dois pontos baixos então eu venho nesse ponto e faço dois pontos baixos venho no próximo ponto faço dois pontos baixos e eu vou subindo fazendo pontos baixos dois pontos baixos para cada carreira se você tiver um ponto muito alongado e achar que só dois pontos baixos vai encolher a sua peça vai acabar deixando a sua peça encolhida então você pode colocar mais a única coisa que eu peço que vocês prestem atenção é mantenha a quantidade que você for usar porque se de repente acontecer de você usar mais pontos baixos de um lado do que do outro da peça pode aparecer a diferença principalmente se você fizer mais carreiras de pontos baixos no seu acabamento tá bom? aqui eu tô chegando próximo da nossa costura vou passar aqui por cima aproveito pra ir escondendo os fios tá? e assim a gente segue tô chegando aqui bem próximo do outro lado da peça olhem só aqui faltam duas carreiras das alças pra gente chegar na parte de trás olhem só falta agora uma carreira então como falta apenas uma carreira eu vou fazer desse lado a mesma coisa que eu fiz do outro eu faço apenas um ponto baixo aqui não vou usar esse primeiro ponto alto venho pro próximo e faço outro ponto baixo e aí eu começo a trabalhar sobre os pontos altos fazendo um ponto baixo em cada um deles e eu vou fazer isso aqui até eu chegar na outra alça e nessa outra alça eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na primeira tá? exatamente a mesma coisa até eu encerrar a carreira vamos lá chegando aqui olhem só no fim da carreira vou fazer o último ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo pra encerrar aqui a nossa carreira de pontos baixos se você quiser fazer só essa carreira tudo bem se você quiser fazer mais você pode continuar fazendo eu por exemplo eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos aqui vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo nesse mesmo ponto e aí eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto tá bom? sem aumento sem diminuição um ponto baixo pra cada ponto por toda a volta vou encerrar essa parte aqui do decote e volto já bem pessoal então olhem só como está a nossa regatinha faltando aqui só os nossos arremates que você faz aí depois na sua casa e agora a gente vai fazer o mesmo acabamento na parte da cava do braço aqui não tem segredo nenhum tá pessoal segredo nenhum então eu vou passar apenas as orientações pra vocês vocês poderão amarrar o fio em qualquer parte observe que aqui a gente tem apenas carreiras as carreiras olhem só apenas as carreiras e pra cada carreira a gente faz dois pontos baixos vale novamente o que eu falei pra vocês ainda agora se vocês tiverem um ponto muito alongado e dois pontos baixos encolher o trabalho de vocês vocês podem colocar três tá bom? pra tentar deixar mais certinho só mantenha a quantidade pra não correr risco de ficar um lado maior que o outro e aí vocês irão fazendo os pontos baixos necessários que eu creio que na maioria de vocês serão apenas dois pontos baixos e aí quando vocês chegarem aqui nessa última carreirinha aqui que é a carreira que passa de um lado pro outro você vai fazer um ponto baixo apenas nessa última carreira e passa pro outro lado onde você também vai fazer apenas um ponto baixo então nessa carreira aqui de baixo tanto na parte da frente quanto na parte de trás você faz você faz apenas um ponto baixo tá bom? e aí você sobe quando você encerrar a carreira se você quiser fazer mais uma carreira de ponto baixo você faz um ponto pra cada ponto baixo da base ok? exatamente da mesma forma que a gente fez aqui no pescoço sem segredo nenhum e aí você faz do outro lado fez do outro lado você passa pra parte de baixo em que você vai fazer exatamente a mesma coisa no meu caso aqui a parte de baixo eu já fiz eu fiz um ponto baixo pra cada ponto e nesse caso aqui eu escolhi fazer apenas uma carreira de ponto baixo mas isso aqui também é opcional tá bom? você faz do jeito que você quiser ok pessoal? então eu vou encerrar aqui o meu e o meu trabalho vai ficar dessa forma então pessoal aqui é o resultado final da nossa regatinha eu espero que vocês tenham gostado um modelo super rápido e super fácil de fazer pra aquela pessoa que tá com pressa de fazer uma pecinha aí pra curtir um dia de mais calor vou ficando por aqui beijos e até a próxima tchau 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 tchau